Olá, olá, nós somos o grupo que vai falar sobre aquecimento global. Bruno, você comparte com os recursos utilizados hoje em dia para o aquecimento global? Não, pois como podemos ver, hoje em dia está acontecendo muitos catástrofes naturais e isso se resulta do aquecimento global. Agora vamos falar sobre os efeitos do aquecimento global no planeta. Caso o almeão diminua a emissão de gases e o efeito de chuva nos próximos anos, podemos enfrentar as seguintes consequências. Desertificação O aumento do catástrofes global pode transformar florestas em desertos ou sabanas. A floresta no canto poderia ser drasticamente afetada e transformada em uma sabana. Problemas na agricultura O aumento da temperatura global pode provocar certos problemas na agricultura. Evitar a máxima geração de energia através de termoelétricos Que usam combustíveis fortes Sempre que possível, deixar o carro brincar E usar o sistema de transporte coletivo, ônibus, metrô e trens ou bicicletas E esse foi o primeiro botaninho gravado em clono aqui e em autodefinição Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente riacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão E agora o nosso make-off Agora a gente vai falar sobre isso Que carulho, mano Que carulho, mano Vamos passar para a Marília e do lado de outro O que você me assigiu? O que você me assigiu? E aí, agora você me assigiu? Agora vamos passar para a Marília e do lado de outro Vai Vai Eu tô brincando Não, não, não Não, não, não Pois com o balão do ser o mundo Não, não, não Com o balão do ser o mundo E com o balão do ser o mundo E com o balão do ser o mundo E com o pé, bom, se isso não É a escolha Se o balão do ser o resto de pessoas É o que eu falei agora Essa coisa não tem esse tempo Queima Não, 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 não. Olá! Olá também!